Mais espaço para os produtores brasileiros, para os produtos brasileiros no mercado internacional. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa hoje em São Paulo de eventos com a presença de japoneses e representantes de países árabes. Na sexta-feira, a ministra disse que os produtos, os produtores rurais estão preocupados com as queimadas na Amazônia porque também são prejudicados pelos incêndios. Vamos então a capital paulista? Ricardo Ferraz traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, Ricardo. Bom dia pra você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A ministra Tereza Cristina defendeu que a Amazônia é importante para o Brasil e que o governo federal atua para preservar a floresta. Tereza Cristina destacou também que estamos em um período de seca e que incêndios costumam acontecer nessa época do ano na região amazônica. Fez, portanto, questão de diferenciar aquilo que são incêndios de queimadas intencionais, já que o agronegócio costuma também sofrer prejuízos com essas queimadas que são provocadas intencionalmente e que são também criminosas. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento destacou ainda que é importante baixar um pouco a temperatura deste debate que acontece atualmente em nível internacional. Tereza Cristina participa agora pela manhã aqui na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, de um encontro para celebrar a parceria estratégica entre o Brasil e o Japão. Um evento este que conta com a participação do ministro da Agricultura, Pesca e Floresta daquele país, Takamori Yoshikawa. A ministra Tereza Cristina também participa agora pela manhã aqui mesmo na Avenida Paulista, de onde falamos neste momento, de um outro evento com a Câmara Árabe de Comércio Exterior. Depois ela volta para cá para celebrar este evento, essa parceria estratégica com o Japão. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.